Quatro anos de nascido, eis que o menino franzinho sofre um tapa do destino. Santo Deus seja valido, que diabo terá sido? Um olho dele fechando, outro lacrimejando, que foi que o menino viu? Metade da luz sumiu, viu que estava cegando. Virou um cego de guia, cego de guia virou não. Um olho na escuridão, outro mais alumia, em dobro a noite e o dia. E olhem sem brincadeira, ouçam uma rima verdadeira. Desde já fala matuta, terá voz absoluta na poética brasileira. Assim sendo, passar é cantica antiga, abelha de arapua. Quem quiser voar me siga, nas voltas que o mundo dá. De Batis, Meleia, Antônio, Gonçalves, Cabocloé. É da Silva, é patrimônio, patativa do Açaré. Diz Antônio, inspirado em Açaré eu nasci. Em Aracé fui criado, morro onde vivo, cresci. Do mundo pra Açaré, enquanto eu vivo, for. Dali não há ré do pé, sou espinho de fulor. Sou a abelha jandaíra, manda a cara o fulorando. Do sertão quem se retira, pro sertão finda voltando. Açaré, cantica antiga, abelha de arapua. Quem quiser voar me siga, nas voltas que o mundo dá. Patrimônio, pátria minha, patrimônio, pátria nossa. Patrimônio, adivinha, sou patrimônio da roça. Vasto mundo de agonia, vasto mundo é meu sertão. Rimar é filosofia, tempero da criação. É coqueiro da Bahia, cocô da improvisação. Coqueiro da cantoria, não me abandone, não. Coqueiro da cantoria, não me abandone, não. Então, meu caro leitor e ouvinte, quero dizer que o autor, para encantar, também precisa vender. Assim sendo, se você gostou do início da história, tanto que ela continua rimando em sua memória e quer saber o desfecho, um recado aqui eu deixo. Além do canto de açaré e seu manejo humano, veja, tem outros folhetos que compõem a série. Tudo a preço bem simbólico. Veja, contribuindo com dez reais, você leva dois cordéis. Contribuindo com quinze reais, você leva três. Assim sucessivamente, bem ao gosto do freguês. E o cordel vai digital. Digitando em poesia, quero dizer, afinal, em tempo de pandemia, ajude o cordelista ganhar o pão de cada dia. E até o próximo programa, Flitoral em Cordel. Comunicações para a vida. Legenda por Sônia Ruberti